Fala galera aqui que a gente ta falando de aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soccer Manage 2017 galera E esse galera no ultimo vídeo a gente foi muito bem aqui no Soccer Manage Mas galera pedindo desde a vocês ai galera deixa o like de vocês ai compartilha nas redes sociais divulga ai pros seus amigos Então vamo que vamo galera vamo que vamo aqui nosso Soccer Manage estamos aqui em uma nova liderança aqui com 54 pontos ali Bora pegar a equipe do Metz ai que se encontra aqui em nono colocado ai do campeonato Mas galera nesse jogo aqui é um jogo muito importante mas eu vou botar o time ai ó Vou botar o time em quase reserva não vai ser totalmente reserva porque na próxima rodada galera a gente vai pegar aqui a equipe do Olympique de Marseille ai ó Vamos lá pelas quartas de finais ai da copa 2 aqui ó contra a equipe ai do Olympique de Marseille e também tem aqui os outros jogos Deixa eu mostrar aqui ó tem o Monaco ai que a gente vai pegar aqui a equipe do Olympique de Marseille Depois tem aqui o PSG contra o Stade Reines tem Nice contra o Andres e tem aqui Stade Reines contra o Olympique Lyonnais É então bora tentar ganhar o jogo e ir para essa semifinal ai da copa 2 ai contra a equipe do Olympique de Marseille Mas primeiramente ó bora ver aqui bora pro jogo ai contra a equipe do Metz O PSG vai pegar a equipe ali do Dijon ali FCO ali Não sei se essa equipa eu nunca vi não essa aqui não Ai vamos aqui vamos aqui ó a gente vai pegar ai a equipe do Metz ai Olha a gente vem de derrota a gente vem de duas vitórias consecutivas nos dois últimos jogos ai mas a gente tem alguns desfalques importantes Por isso que eu também fiz essas mudanças ai no meu campo Ó vou botei aqui no meu campo aqui eu mudei totalmente aqui nossos dois no meu campo Botei aqui bolchilha e vou ter aqui lemar o ataque eu vou mesmo porque acho que não tem um atacante melhor para a gente colocar em campo Eu deixei Germain ai não sei se é bom agora deixei ele poupar ele ai para próximo jogo e contra a equipe Olympique de Marseille E também tirei Fabinho do time não Fabinho daqui já vai eu tirei Fabinho Eu tirei foi o... tirei não né foi suspensa ai no ultimo jogo aqui Bernardo Silva E esse vai ser o time que a gente vai ó vou deixar aqui a Tati em todo campo Porque a gente vai precisar ai desse... desse pra cair Se uma vitória pelo menos de 1 a 0 tá bom agora 1 a 0 lá pra gente Ele levou levar aqui o multinho com opção aqui ó se lemar não jogar bem a gente coloca ele aqui no meu campo E esse ai só foi essa mudança ai Bom que vamos ai pro jogo ai contra a equipe do Metz ai Eles vão jogar ali no 4-2-3-1 ali A gente vai jogar no 4-4-2 ali ali no 4-2-2 ali contra a equipe deles Isso galera vamos que vamos encontrar a equipe do Metz ai Para esse primeiro tempo ai contra eles bora ver se a gente consegue aqui Um pelo menos uma vitória ai Nossa galera batei aqui no microfone sem querer mas vamos que vamos ó A gente vai pegar ali a equipe deles ó tem um lança ali no meu campo O que que vai acontecer ali eu não sei É pra gente ou é pra eles? Aí é pra eles ó foi expulso ali no meu campo ali Da equipe do Metz ali ó do Kory ali O meu campo deles bora a gente tem uma mais em campo ai E vai ser muito mais provável e a gente pode sair Com essa vitória aqui de jogando dentro de casa galera Vamos aqui vamos ai contra a equipe do Metz ai nesse primeiro tempo Tá um jogo bom galera a gente tá ali com a posse de bola Ó tem um lança ali cara O cruzamento ali Mbappé abre o placa ali pra gente 1 a 0 ali aos 24 minutos do jogo a gente começa bem Três chutes contra um tem mais um lança ali no contra-ataque Mbappé toca de bola ali Karylo ali chute ali nas mãos do nosso Do nosso não do goleiro deles ali de Dillon ali Esse ai ó 1 a 0 pra gente ali no primeiro tempo A gente tá jogando bem até o lança ali pra gente novamente Mbappé tocou Karylo tá lá novamente 2 a 0 ali pra gente Com um jogador a mais em campo a tem falta no meu campo Só não vai expulsar o nosso meu campo Ó amarelo ali só ali para Fabinho ali Nesse comecinho ai no primeiro tempo ó 40 minutos de jogo ali Esse ai vai acabar o primeiro tempo ó 7x8 contra 1 Possa bola a gente tá ganhando também ali contra a equipe dele Deixa eu ver aqui nos que ele tá jogando mal É Mbappé tá jogando mal Ele começou bem no primeiro tempo mas No decorrido do primeiro tempo ele O overall dele ali ó O overall não o desempenho dele em campo Caiu ali ó Ele mata bem É não tá jogando bem Eu acho que eu vou tirar ele depois Vamos tirar ele agora não A gente tá ganhando ali ó 2 a 0 Eu acho que eu vou tirar aqui no meu campo ó Deixa eu ver Bruno Henrique tá ali com Coisa ali Eu vou tirar Bruno Henrique agora Só pra ele poupar porque a gente tá ganhando 2 a 0 aí Vou tirar Bruno Henrique pra ser poupado aí para a próxima rodada Vou deixar Fabinho aqui Porque ele é um jogador mais aqui de ligação aqui ó Pode fazer alguma assistência ali pra gente E eu acho que ele não vai fazer mais falta Vou botar aqui ó pra Caioca aqui no meu campo No lugar aqui de Bruno Henrique Deixa eu ver eu acho que é só essa mudança aí É vamos que vamos aí Para esse segundo tempo ali 2 a 0 ali pra gente conseguir fazer 2 golzinhos aí no primeiro tempo Bora ver se ele consegue fazer Quem sabe mais 2 golzinhos aqui nesse segundo tempo Vamos que vamos aí Tomara que não seja nenhum jogador da gente expulso Ó tem uma roubada de bola ali ó Fabinho toquei de bola no meu hein Bapeta lá dentro 3 a 0 ali contra a equipe do Messi Nossa a gente vem jogando muito bem Pode sair mais uma roubada de bola não É falta no meu campo ali Meu campo não Olha na zague do nosso Zagueiro ali Gemerson Receba um amarelo Eu acho que eu vou tirar hein galera Eu acho que vou fazer uma substituição aí Vou tirar Gemerson Para ele ser poupado aí para a próxima rodada Deixa eu ver aqui ó É bora dar uma olhada aqui na nossa elenco Bora ver aqui como é que Está aqui nosso time aqui ó A gente vem jogando bem ó Mbappé melhorou em multi ali Vacaioco entrou muito bem no meu campo Deixa eu ver ó É eu acho que vou tirar Gemerson hein galera Está ali amarelado Aí pode querer fazer uma falta ali Para matar a jogada ali na defesa ali Então vou botar aqui de alô ali Na zaga tem mais uma substituição Vou botar aqui ó Derrasquete Vou botar Derrasquete aqui No lugar aqui de Lemar ali Porque Lemar não está jogando bem Então vou botar ele ali Derrasquete Bora ver se ele joga bem ali daquele lado ali Bom que vamos aí Para esse restante do segundo tempo 72 minutos de jogo Tem um lance ali não né É substituição da gente ali Vai acabar o jogo aí Conseguimos a vitória aí contra a equipe Do Messi Nossa eu pensei que ia ser um jogo difícil E a gente ia ganhar de 1 a 0 ali Mas também ali foi expulso ali Um jogador deles ali no meu campo A gente ganhou o posto de bola ali Com 60% de bola contra 39 Dezessete chute contra um só Chute de gol a gente acertou 9 E entrou só 3 É tá bom tá bom galera Tá bom bom desempenho aí da nossa equipe Bora ver aqui como é que foi aqui Nosso adversário aqui na rodada Aqui com o PSG ó Ganhou ali de 1 a 0 Para a equipe ali do Tijon ali Olha deixa eu tirar esse negócio aqui E cadê o Lois Lili Lois Lili aqui ó Lois Lili aqui Ganhou de 3 a 1 ali para a equipe do Nice Nossa jogou bem ali dentro de casa Bora ver agora Bora pegar o Olimpique de Marseille aí pela Copa A gente tá ali ó Com uma boa vantagem aqui do terceiro colocado Que é o Olimpique de Marseille Mas o PSG não sai da nossa cola ali Fica na nossa cola ali Só tá esperando a gente vacilar aí Para assumir a liderança do campeonato Bora pegar agora a equipe do Olimpique de Marseille aí Pela Copa da França aí E esse galera aí aqui ó Aqui estão os demais jogos aí Que vai ter aí pela Copa da França aí E o PSG ele pega os Tijonis aí Que vocês viram aí no comecinho do vídeo Então vamo que vamo Eles vêm de empate E a gente vem 3 vitórias consecutivas Bora ver se ele consegue a vitória aí contra eles Ó A gente vai fazer algumas mudanças aqui Vou botar aqui o Moutinho Aqui no meu campo Bochila vou tirar Vou botar aqui Lemar aqui ó Lemar não Germain aqui No lugar aqui de Bochila Deixa eu ver mais Que a gente pode fazer aqui no ataque No meu campo tá tudo certinho E esse é o time aí Que eu vou jogar contra eles Assim um jogo difícil na nossa casa Germain Mbappé Carilo Acho que esse é o ataque Deixa eu ver aqui se Bernardo Silva voltou Boa galera Voltou aqui ó Bernardo Silva voltou aí Para o time principal Bora botar ele aqui no lugar de Cadê ó De Henrique Aqui no lugar de Henrique Henrique eu vou deixar no banco ali Como opção Cadê? 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 Cadê Henrique? Henrique aqui achei Vou botar ele aqui como opção Vou deixar ele aqui no lugar de Cadê? Vou deixar ele aqui no banco de reserva No lugar de Alô aqui E também voltou Falcão Garcia Eu não sei se eu coloco ele de titular Nessa partida Eu vou deixar ele como opção Vou deixar ele aqui no banco Vou botar aqui no lugar desse Sheriff aqui Nosso garoto aí da base E eu acho que esse vai ser o time aí Contra a equipe Do Olimpique de Marseilla É esse o time Deixa eu ver aqui ó Em todo o campo Vou deixar assim Vamos que vamos aí Contra a equipe Do Olimpique de Marseilla Vai ser um jogo totalmente difícil Dentro da nossa casa ali ó No Luis 2 ali Eles vão jogar ali no 4-2-3-1 ali Já vai no 4-2-2 aí Estou planejando ali colocar Falcão Garcia no segundo tempo Mas quem sabe aí É ele pode entrar no segundo tempo Fazer um golzinho pra gente ali Vamos que vamos aí Contra a equipe do Olimpique de Marseilla 0 a 0 ali por enquanto Pós-bola a gente tá ganhando por enquanto agora Bora ver se a gente vai jogar bem aqui nesse jogo Mas tem um lance ali para a equipe Desafalta não Chuta ali nas mãos Do nosso goleirão ali Supacique Já começou ali praticando a defesa ó Dois chutes Estou melhorando muito aí no meu campo Tem mais um lance ali Nossa ele é pênalti Pênalti ali para a equipe Do Olimpique de Marseilla Não é uma boa ali Tomara que o nosso goleirão pega ali Subacique É gol deles ali 1 a 0 ali no comecinho do jogo 22 minutos de jogo Eles abrem o placar ali com gol de pênalti ali Para a equipe do Olimpique de Marseilla Vamos que vamos Bora virar este jogo aí É galera Acabou o primeiro tempo ali A gente não jogou bem o primeiro tempo 1 a 0 ali para eles A gente só deu dois chutes contra cinco dentes Deixa eu ver ó Mbappé Tá jogando bem Carillo também tá jogando bem Germain tá jogando bem Nosso time tá jogando bem Ela só tá faltando sair aquele golzinho Para a gente Para a gente gritar aquele gol É mas Não sei se eu boto Falcão Garcia aqui no ataque Eu deixo ele ali no banco Não sei Eu não sei Bota aqui no lugar de Carillo aqui Será se daria certo? Não sei Deixa eu ver ó Mbappé Carillo tá jogando bem junto aí Bora botar aqui Falcão Garcia Não vou deixar mais um pouco aqui Carillo ali no time Vamos ver se a gente consegue Para mais um gol de empate aí Aí a gente vê ali se bota ou não ali Falcão Garcia no time Bom que vamos aí Para esse segundo tempo aí Contra a equipe do Olimpíquia de Maceia É galera Não rendeu em nada ali nosso Nosso ataque Então bora mudar A gente vai ter que tirar aqui Vai ter que ser na sorte Eu vou tirar então Carillo aqui ó Bota aqui Falcão Garcia aqui no ataque Deixa eu ver aqui no meu campo Meu campo A gente poderia botar Algum jogador aqui no meu campo aí Acho que eu vou botar Vou botar Henrique galera Henrique tá jogando muito bem No nosso time Então vou botar aí Bora ver se dá certo Essas duas substituição Que a gente fez O jogador ali de marcação ali Acho que vou marcar ali Puxar a responsabilidade Dali no meu campo E o jogador ali Para botar a bola Para dentro ali Para fazer aquele golzinho ó Nossa 7x8 contra 2 só ali da gente Será que a gente vai ser eliminada aí Da copa Tem um lance ali para a gente Bora ver se ele consegue ali Fazer segundo empate Tá lá dentro ali Empapela ali Empata o jogo ali Aos 7x8 do jogo Bora virar o jogo agora Bora virar o jogo agora Vai acabar o jogo ali A gente fica ali no empate Contra a equipe do Olympique de Marseille Mas não é para os pênaltis Ou não Tem um lance ali Não Tira essa bola daí Tira essa bola daí Nossa galera Ficou ali no finalzinho ali Para a equipe do Olympique de Marseille A gente está eliminada aí da copa Da França Copa 2 da França Então é Não deu para a gente A gente até que No segundo tempo A gente deu uma melhorada Assim ali Eles fizeram o gol aí no finalzinho Do jogo Após a bola a gente ganhou No segundo tempo E no Também deu uma melhorada No ataque Deixa eu dizer algo A gente deu 5 chutes certeiro No gol Ele deram 8 ali De novo Eles jogaram muito bem também Agora contra a gente A gente não consegue A vitória ali Payet Foi o melhor em campo ali Da equipe deles Ele está eliminado O PSG passa aí Para a próxima fase Bora ver Quem vai ser os adversários Deles aí Agenda Bora ver lá Qual vai ser Quem vai pegar Quem lá na fase de Não sei se vai ter Vai ter o sorteio ou não Deixa eu dar uma ideia daqui ó Se vai ter o sorteio ainda Ou Já está classificado aí Não é Vai ter o sorteio Vai ter o sorteio Acho que vai ser depois aí Deixa eu pular aqui Para ver se a gente vê o sorteio É aqui está o sorteio Nosso o Olympique de Marseille Ele pega ali o Nice Nossa galera Para a gente ter passado esse jogo aí A gente ia pegar o Nice E o Olympique de Lyonese Ele pega o PSG Ó Todo jogo Todo estima ali chatinho ali Do outro lado da chave E a gente aqui Poderia chegar na final Mas nunca se sabe O Nice Ele não chegou à toa aí Nessa semifinal Então a gente está eliminado aí Da Copa 2 Mas estamos aqui na briga Aqui ó Pela Pela série aqui Pelo Primeira divisão aqui Da França Bora ver se ele consegue aí Esse título No próximo vídeo A gente pega o Tijon aí Pelo Campeonato Francês aí Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo até já Vocês se inscrevam no canal Deixe seu like Compartilha aí Na rede social aí galera Divulguem seus amigos E até o próximo vídeo Fui